Música Nos eventos a cozinha da Emater tem como proposta apresentar tipos e formas diferentes de aproveitamento dos alimentos. Vamos aprender hoje a fazer um pudim diferente de batata doce. Estamos aqui para apresentar mais uma receita tradicional na cozinha didática. Dessa vez também é com o uso da batata doce e é uma sobremesa, né Luana? Explica pra gente o que foi feito aqui. Então, a ideia da cozinha didática, da cozinha demonstrativa, é estar trazendo para o público formas alternativas de preparar determinados alimentos. Então esse ano a gente trouxe a batata doce e mostrou ao longo da semana diversos preparos. Hoje foi o pudim de batata doce. E o destaque é que a batata doce é um alimento saudável, né? Então qual é o benefício do consumo da batata? Então, a batata doce ela está bem alta, principalmente pelo pessoal de academia, né? Os atletas, porque ela tem um baixo índice glicêmico. O que é isso? O carboidrato da batata, ele vai sendo liberado lentamente no sangue. Então, contribui para que a pessoa tenha maior saciedade e também não tenha um pico de açúcar no sangue logo após aquela refeição. Então esse é o principal benefício. Além disso, ela é rica em fibras, em vitaminas. De acordo com a cor da batata, a gente tem uma vitamina em maior ou menor quantidade. Então também é importante a gente diversificar, não ficar só no consumo da batata doce branca, né? Temos como opção a roxa, a batata cenoura ou a batata abóbora, que é a laranja, e outras infinidades de batatas. Para fazer o pudim de batata doce, você vai precisar de O pudim, apesar dele ser um doce, que a gente deve ter um consumo moderado, né? Não podemos sair por aí comendo batata pudim, né? À vontade, porque ele leva açúcar e outros ingredientes. A gente trouxe uma forma de a gente estar enriquecendo. Então, mesmo para aqueles momentos onde a gente vai estar consumindo, com moderação, com uma sobremesa no final de semana, eventualmente, a gente tem possibilidade de ainda assim fazer ele ficar um pouco mais saudável. Por isso que a gente trouxe essa receita à base de batata doce. Então, para essa receita, a gente vai estar usando a batata doce branca. Por que a branca? Poderia ser a roxa ou a abóbora. Mas a gente também julga importante manter a característica original do produto, né? Então, daqui a pouco vai ficar meio estranho um pudim roxo, né? As pessoas não vão ter tanta vontade de comer. Então, por isso que a gente usou a branca. Mas até desafio vocês, lá em casa, estar testando se tiverem acesso a batata doce laranja ou a roxa. Quem sabe vai ficar bonito, né? Mas para isso a gente vai usar a branca. Então, assim, a gente vai começar colocando no liquidificador o leite. É bom sempre colocar os ingredientes líquidos no final, porque facilita. Como a batata é bastante pesada, na hora de bater, facilita. Então, para essa receita vai 400 ml de leite. A gente está usando aqui o leite integral, né? Mas também a gente poderia estar deixando ela mais saudável, usando daqui a pouco um leite desnatado. Que não vai fazer diferença nenhuma, né? E vai estar diminuindo a quantidade de gordura do meu pudim. Então, a gente usou 400 ml de leite. Nós vamos colocar 6 ovos. E aí, também, o legal é se a gente tiver o ovo da propriedade, né? Que sabe o que vai estar consumindo. Não é um ovo cheio de hormônio como esse que a gente compra. Aqui nós não temos escolha. A gente comprou no mercado mesmo e não é colonial. Mas se vocês tiverem, melhor seria usar o caseiro, né? Então, a gente vai usar 6 ovos. Nós vamos colocar uma xícara de leite condensado. E aqui vocês podem ver que é o leite condensado caseiro. Por que é o caseiro? Porque aqui a gente usou para fazer leite melado ou açúcar mascavo. Então, ele é um produto com bem pouco açúcar, tá? E também que a gente sabe o que tem ali. Diferente desse leite condensado comprado, que é muito mais aditivos do que propriamente leite. E tem uma grande quantidade de açúcar. Então, também, se tiverem possibilidade de fazer em casa, bem mais saudável. Como é que a gente fez esse? Foi 1 litro de leite e 500 gramas de açúcar. 400, 500 gramas de açúcar. E uma colherinha de bicarbonato de sódio ou fermento químico. E deixa apurar até ele ficar. Ele é delicioso, olha. Bem bonito, né? Dá vontade de comer, né? Então, vai uma xícara de leite condensado caseiro. Uma colher de manteiga. Também, né? A gente sempre recomenda a utilização ou da manteiga ou daqui a pouco do iogurte natural. Integral, né? E não a utilização da margarina. Por quê? A margarina também é um produto bem industrial, que não existe na natureza, né? Então, logo, a gente deve desconfiar. Sempre que possível, substituir. Substituir pela manteiga, substituir pela banha. Nesse caso aqui, como é um doce, a gente não vai usar banha, mas a gente pode estar usando o iogurte integral. E vai também duas colheres de amido de milho. E a batata doce. A receita diz para usar um quilo. Então, vocês podem imaginar... De batata doce cozida e amassada. Vocês podem imaginar que vai dar um pudim enorme. Ou dois pequenininhos, como eu fiz ali, tá? Então, ele rende bastante também. E como eu falei, aqui a gente pode estar usando a branca, mas se vocês tiverem em casa outra variedade, é até melhor daqui a pouco testar, né? Mas a gente quis manter a característica bem do pudim. Então, agora eu vou liquidificá-lo. O nosso pudim está pronto. Vocês viram que rápido? Super nutritivo e bem rápido, né? Agora eu vou colocar ele numa forma caramelada, igual essas que a gente sempre usa, né? Eu caramelei com menos de uma xícara de açúcar. Normalmente as receitas recomendam uma xícara, mas é muito açúcar. A gente também pode usar menos, tá? O que está para o fundinho da forma está legal. E o tempo de liquidificar, vocês viram. É o tempo que vocês acharem que está homogenizado. Dois minutos já está bem legal, tá? Prático, gostoso, nutritivo, saudável, né? E barato. Melhor de tudo, barato. Vocês vão ver que gostoso. Então, agora a gente terminou ele, né? Nós vamos levar para cozinhar em banho-maria. Quem quiser pode assar no forno ou, se preferir, diretamente na panela. Faz um banho-maria. Em torno de 45 minutos até 1 hora. Vocês vão ver o ponto. Quando ele firmar, pode desligar. Está pronto o pudim. Então, botamos na pudinzeira. Agora a gente vai levar para o banho-maria por 45 minutos até 1 hora. Se inscreva no canal. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se você quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural. Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. CEP 90150053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí Amém.